O Campo Soares está muito legal aqui pessoal, a alimentação está show pra caramba, para quem pegou a alimentação que eu não peguei, a gente está comendo aqui na Bombonierna, isso foi muito legal. As palestras estão 100%, várias novidades, bastante diversidade de palestras, as coisas. E o que eu posso falar? O acampamento também está muito bom. O que mais eu posso falar? A minha organização também está muito legal, os seguranças são muito gente fina com a gente, o pessoal dos trans aqui gostam muito da gente e tal. Não nem a gente tirar muito foto do pessoal, mas eles estão gostando bastante da gente, ganhando vários brins também aqui e é isso.